Assustador. Ela foi com o dó dela, gente. Nossa, conta pra gente. No meu primeiro ensaio técnico, deu tudo certo, lindo e pecável que foi quando a gente se conheceu lá no AMB. Perfeito. Você já se conhece, então? Sim, conheceu. Estamos lá no ensaio. Aí no segundo ensaio, que eu vim de Porto Alegre só pra esse ensaio peguei o avião, me produzi inteira pra ir nesse ensaio aí, choveu. De simplesmente cair o mundo. Eu como uma boa amadora no carnaval, não tinha antiderrapante na minha sandália tava com uma sandália chutes, finíssima, dourada, bela, altíssima. Linda! Aham, belíssima. Eu tava belíssima, só que eu tava completamente errada. Não fazia ideia, não fazia ideia. Eu não sabia que ia chover, eu não via a previsão do tempo, não sabia de nada. Aí fiz a produção na maquiadora, enfim. Aí choveu, não deu nem tempo de molhar o meu cabelo, né? Nada. Começou a molhar meu olho e ardei, 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 ardei meu olho de não conseguir enxergar. Aí arranquei isso no meio do AMB. O desfile andando, eu tive que tirar a sandália, né? Olha só o vexame. Tive que tirar a sandália, chuvarada. Pensa que tu abre um chuveiro e forte. Chuva forte. De caindo o mundo, parecia que assim, ó, tu não enxergava longe, de tão forte que tava a chuva. Aí tirei a sandália, aí tirei os cílios e tentando colocar a água no olho, nada, passava aquela ardência. Comecei a enxergar tudo embaçado. Ai, que desespero! No meio do AMB, isso. O meu segundo ensaio técnico. Meu Deus! De pé no chão. Câmera de… Quase cega! Câmera de tudo quanto é lado, filmando. E ai, dá um close, olha pra cá. E eu tô entendendo o que tá acontecendo. Tu não falou, pô, São Pedro, bá, São Pedro, o que é que tu queres comigo? E jogaram lá. Tá me tirando? Daqui a pouco eu tava já sem cílios, enxergando tudo embaçado, como se tivesse um ambiente fechado de fumaça, sabe? Quando a gente vai fazer um churrasco e fecha de fumaça. E tudo embaçado. Aí tá, terminei o desfile abatido, que parecia que tinha saído uma guerra. O suco do caos. Com a sandália na mão, sem os cílios, a maquiagem toda borrada. Aí achei que não era nada demais, mas eu tava enxergando tudo embaçado, completamente embaçado. Aí fui na farmácia, peguei um soro e um colírio só pra hidratar ali e lavei e fui dormir. No dia seguinte, eu acordei três vezes pior, eu não enxergava nada. Putz! Nada. Aí fui numa emergência, era um domingo. Emergência de oftalmo, apenas R$ 1.400 a consulta. Putz! Emergência. Aí a médica falou que queimou as minhas córneas. Fica até de aviso, né? Cola de cirílios. Eu acredito que foi a cola de cirílios ou o delineador, porque não deu tempo de molhar a cabeça e escorrer. Eu tava com aquelas pomadas, né? Diz que deu uma função que não pode, tem algumas pomadas. E a córnea se recupera 100%? Então, demorou quatro dias pra eu voltar a enxergar. Isso já fica de aviso, tá? Pra quem for desfilar, eu não fazia ideia que isso poderia acontecer comigo. A gente, em momento nenhum, eu imaginei nada, né? Mas demorei quatro dias pra eu voltar a enxergar direitinho, dormindo com pomada. Uma pomada grossa, assim, que tem que passar. Aí dorme a noite inteira e durante o dia, passando colírio de meia e meia hora. Deus me livre! Cara, e muito por causa da cola. Acredito que tenha sido a cola de cílios ou o delineador. Mas eu também tava com aquela pomada que deu a treta. E logo depois, a Regina Cazé passou por isso também. Foi uma cola de cílios. É a mesma coisa. É.